Olá pessoal, hoje estou aqui outra vez para gravar um vídeo que foi bastante pedido, que é o de prendas de Natal, a Mãe de Janeiro. Como eu não trouxe as coisas e como estava em época de exames, eu fui deixando, não gravei o vídeo, não sei o que, mas como foi um vídeo muito pedido e como eu adoro ver este tipo de vídeos, eu decidi gravá-lo e não quero saber se estamos a Mãe de Janeiro, é sempre tempo para vocês verem o que eu recebi no Natal, portanto, bora lá começar. A primeira coisa que eu recebi no Natal foi do Amigo Secreto que eu fiz na faculdade com as minhas amigas e eu recebi esta plaquinha aqui da Stradivarius, ela diz, good things take time e é muito gira porque dá para pôr coisinhas aqui, tem uma alcinha para ficar direita, tipo, ficar em cima da mesa e é muito gira, eu gostei muito, portanto, obrigada Sofia. A segunda coisa que eu recebi foi da minha melhor amiga e ela deu uma extra necessaire aqui da Women's Secret e eu gostei muito porque é enorme e dá para quando eu vou para casa levar toda a minha make e mais alguma e cabe tudo aqui, portanto, sim. Depois recebi esta blusinha aqui, que foi uma amiga minha que me deu, ela é muito gira porque é toda branquinha e tem os detalhezinhos com os cristais, umas pedrinhas e pronto, é a minha cara e ela disse logo que viu a blusa e lembrou-se de mim, portanto, esta foi a prenda dela para mim e ela é da Massimo Dutti. A minha avó ofereceu-me roupa da Shein, minha avó estava bastante tecnológica, estamos up, avó! Então, ela deu-me esta blusa aqui, fui eu que escolhi, ok? Pronto, mas obrigada, avó! Ela deu-me esta blusinha aqui, que eu já apareci num vlog com ela, é de malha rosa e tem estes folhos brutais e é muito gira. Deu-me também este vestidinho de algodão com um folho na manga também, muito giro, com decote em bico e um cinto preto, porque eu estava mesmo a precisar de um cinto e eu nunca encontro cintos em lojas que eu gosto. Além da roupa, a minha avó deu-me este kitzinho de sobrancelhas da Benefit. Eu estava mesmo a precisar do lápis de sobrancelhas da Benefit, aquele para iluminar aqui embaixo o arco e este kit, além do lápis, traz um lápis para preencher as sobrancelhas e um gelzinho transparente para fixar e eu adorei imenso, a minha avó sabe. O meu namorado deu-me esta carteira da Michael Kors a combinar com a minha mala. Ela é muito gira, tem um fichinho dourado e é super espaçosa para as minhas porcarias todas. Tipo, tem montes de compartimentos e eu adorei. Obrigada! Passando para o que os meus pais me deram. Então, este detalhe os meus pais estavam muito generosos. Estou a brincar. Estão sempre, ok? Estou a brincar. Eles ofereceram-me estas botas aqui, também da Shein, e desde que eu recebi estas botas eu não calço outra coisa, literalmente. Tipo, estas botas além de serem super giras, são super confortáveis, portanto, já, eu adorei imenso. Depois, ofereceram-me o livro da Kefra. Para quem não sabe, ok, provavelmente vocês não sabem porque eu nunca disse, mas eu sou mega fã da Kefra. Tipo, a Kefra deve ser das minhas youtubers favoritas, eu sigo-a no Snap, ela faz-me rir imenso, portanto, eu adoro-a. E os meus pais ofereceram-me o livro dela. Além disso, os meus pais deram-me também duas latinhas da Benefit, que eu não tenho aqui. Elas vão aparecer alguns em imagem. Então, a primeira latinha tinha o Primer, que é o meu Primer favorito, portanto, yeah, que eu já não tinha. O Rimmel, a máscara de pestanas Roller Lash, que eu nunca tinha usado e estou a adorar, sinceramente, tipo, adoro. O Gimme Brow, na cor 3, que isto é um gelzinho para as sobrancelhas, que tem um bocadinho de cor. E o Hoola, o bronzer, o melhor bronzer de sempre, não é? O segundo kit que eu recebi foi mais por causa do creme, porque eu adoro o creme hidratante da Benefit e ele vinha em tamanho grande, portanto, já, eu não o tenho aqui, mas é o creme hidratante daquele boiãozinho e, além disso, o kit trazia um sérum facial em tamanho pequeno, um sérum de olhos e mais outro primer, portanto, já. Por fim, mas não menos importante, os meus pais ofereceram-me, vejam, o iPhone 7 Plus. Minha cara, quando vi o iPhone 7 Plus, embrunadinho numa caixa, tipo. Eu não sabia, os meus pais, eu já tinha falado que gostava de ter, mas, pronto, o meu telefone antigo era o iPhone 6, ele já me estava a dar alguns problemas, eu já tinha partido o ecrã, a bateria já não estava boa e eu já queria trocar telemóvel há algum tempo, mas não estava nada à espera de receber o iPhone no Natal e eu sempre tinha dito que se eu agora trocasse telemóvel ia ser para um Plus, portanto, eles deram-me o iPhone 7 Plus. A cor é o Silver, eu já tinha o iPhone 6 em Silver e eu gostava do Rose Gold, mas, não sei, aquelas riscas brancas ficam tão mal que, pronto, eu acabei por gostar mais deste e eles acertaram na cor e, então, quando se abre a caixinha, eu vejo o iPhone 7. Ele é assim, ele é bastante grande, ele é maior que a minha mão, mas eu bituei muito bem, aliás, eu gosto muito mais deste tamanho e, pronto, outra coisa que eles me deram junto com o iPhone foi capinhas, porque eu, como já tinha dito, tenho uma coleção de capas e agora com um telefone novo, também maior, eu não tinha nenhuma capinha. Eu gosto que ele ande sempre bem protegido. Portanto, as capinhas que eles me deram foi esta capinha aqui dura, com padrão de mármore, muito gira, esta aqui, que eles disseram que era uma brincadeira para o Natal, que é com reinas, uma capinha toda transparente e uma capinha de silicone com flamingos. Esta é a capa que eu tenho usado desde que eles me deram o telefone, porque eu adoro, é super gira. Além disso, eles deram muito um pijama, pijama é, tipo, a cena do Natal, tipo, receber um pijama tem de ser. Além disso, recebi também da minha outra avó um livro sobre tricô, costura e essas coisas que eu adoro, mas ele também está em casa, portanto, o pijama e o livro eu não tenho aqui para vos mostrar, mas, pronto, é isso, isto foi o que eu recebi no Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, desculpem o atraso.